Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo, hoje é segunda-feira, já são 9h44 da manhã e gente do céu, eu tô enrolada aqui, eu tenho que dar uma organizada na minha casa, que eu não fiz nada ainda, eu só coloquei o feijão de molho ali, porque na segunda-feira sempre eu cozinho o feijão e hoje, gente, eu acho que não vai dar tempo nem de eu ir trabalhar, porque assim, eu tenho dois bolos pra fazer, é bolo simplesinho, eu vou fazer o bolo de leite ninho, porque é aniversário do Heitor, da Mi, do Totoi, daí eu fiquei responsável de fazer os dois bolinhos de leite ninho, porque ela vai fazer uma festinha lá só pra família mesmo, só pra não passar em branco, daí eu vou fazer os dois bolos, então gente, daí toma um pouquinho de tempo da gente, daí eu tenho que ir lá no mercado, comprar as coisas, então é isso aí que vai ser meu dia, tá? E eu vou mostrar pra vocês que o dia tá bem lindo aqui na minha cidade. Olha como fica lindo o dia, que gostoso que tá, céu azulzinho, calor, muito gostoso. Gente, eu vou dar uma organizadinha aqui no meu balcão, porque eu quero começar a fazer a massa do bolo e eu vou deixar vocês aqui no tripé, tá bom? E eu já tô aqui começando a fazer o bolo, eu não vou mostrar pra vocês fazendo esse bolo, gente, porque já tem receitinha aqui no canal. E o primeiro bolo, gente, eu já tô levando pro forno. Gente, agora eu e minha mãe, tamo indo ali no mercado, deixei meu bolo assando lá, mas aqui no mercado é bem rapidinho, só vou comprar uma manteiga e o leite ninho pra mim fazer o recheio do bolo. Vou passar um pouquinho de álcool. Mãe, passa aqui na minha mão um pouquinho. Olha, gente, tô aqui pra pegar o leite ninho, nunca tinha visto esse daqui, ó, levinho, nova fórmula, tá R$ 13,29. Olha que legal, agora tem esse daqui, hora de dormir, que legal, ó, novo com camomila, nunca tinha visto, mas eu vou levar esse daqui. E também vou pegar um creme de leite, que tá R$ 2,19. Olha, gente, o recheio já tá pronto do bolo, esse daqui é o recheio e a cobertura. Ai, fica uma delícia, cheirinho de leite ninho que tá aqui. E, ó, e o meu bolo também já tá assadinho. Agora eu vou esperar esfriar pra mim começar a montar. E hoje eu vou almoçar na casa da minha mãe, ó, que delícia a comida. Carninha de porco, caipira, arroz, feijão, uma saladinha de couve-flor, muito bom. E tem um pêssego também de sobremesa, ó, o pai tá aqui, a mãe, a mãe vocês já viram hoje, né? Olha, gente, meus bolos já ficaram prontos, dessa vez eu fiz eles assim, desenformado, porque a Mi quis que eu colocasse aqui nessa travessa. Não é nessa travessa? Ai, não sei como que é o nome disso daqui, uma bandeja, né? Aí eu coloquei, ó, os dois, mas daí agora eu vou sair com a minha mãe, eu vou ver se eu acho algum chocolatinho pra mim deixar um pouco mais enfeitado. Sabe aquelas bolinhas de chocolate colorido? Eu vou ver se eu acho pra mim jogar tudo aqui em volta, que eu acho que vai ficar mais bonito por ser bolo de aniversário de criança, né? Eu acho que vai ficar mais legalzinho. Mais gostoso tá. Isso que é o importante, né? Ai, gente, então os bolos já tá pronto, mas olha a baguncinha que ficou aqui em cima da mesa. Aqui também tem mais uma baguncinha, como vocês viram aí, eu nem fiz almoço aqui na minha casa, almocei lá na mãe, eu tinha colocado feijão pra cozinhar, mas eu vou guardar aqui no potinho, que daí amanhã eu tempero pra a gente almoçar. Então vamos lá, terminar essa bagunça, né? Mesa arrumadinha, louça lavada, tudo organizado aqui. E agora eu vou dar uma saídinha com a minha mãe pra gente comprar umas coisinhas. Gente, eu e a mãe tá aqui no centro. A mãe já comprou o presente do Heitor, eu também já comprei o meu. A mãe comprou uma roupinha pra ele e eu comprei um carrinho, porque ele gosta muito de carrinho, bem lindinho. Agora eu vou ali na outra loja pra ver se eu acho calcinha pra Rafaela e comprar o chocolatinho colorido pra colocar no meu bolo. Gente, eu tô numa loja aqui com a minha mãe, onde vende bastante panela. Olha que lindas essas panelinhas de colocar em cima do fogão a lenha. Que linda! Olha o caberãozinho, né? Ai, que bonitinho, né, mãe? Aham. Ai, muito lindas essas coisinhas. Nossa, quanta roupa eu passei com ferro desse, meu Deus! Você passava com esse ferro, mãe? Nossa, arrumadinho demais! Põe uma brasa aqui dentro, ó. Ó. Ai, que legal. Colocava brasa? Brasa aqui dentro e daí passava roupa. Ah, que bonitinho, mãe. Ai, que legal, meu Deus. Ah, essa aqui, nessa. Eu ia querer essa aqui pra me pôr em cima do meu fogão, ó. Ai, é verdade. Olha, gente, coisa mais lindinha. Colocar em cima do fogão a lenha. Deixar de enfeite, né, mãe? Depois o fogão tá bem limpinho. Que limpinho! Aí coloca uma panelinha dessa. Olha, Nessa, essas panelas que são maravilhosas. Gente, sabe? É um peso essa panela. É muito pesada. Ui, mãe, escapou o coisinha. Mas também, olha o valor que é. 230 reais. Ai, que linda. Mas muito bonita. Fazer frango caipira, mãe. E porco, fritinho, carne de porco. Olha essa, que linda. Já tô em casa, gente. Já peguei meu bolo aqui pra mim colocar os confetes, ó. Comprei esse daqui da marca Dori e paguei bem baratinho, ó. 10,90. Vou colocar aqui agora pra ficar mais bonitinho. Ó, gente, a mãe vai colocando aqui pra mim, ó. Ó que bonitinho que vai ficar. Dá outra aparência no bolo. A gente vai colocar tudo aqui em volta. Ai, que bonitinho, né, mãe? Vamos lá, esse daqui. Coisa rosa. Fica muito lindinho. Vou fazer tudo aqui, daí eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Olha, gente, como que ficou, que bonitinho. Deixou mais alegre, né? Simplesinho de fazer e, ó. Bem bonitinho. Gostei. Olha, gente, daí aqui tá o presente do Totô. Eu comprei um... Ah, um carrinho pra ele. Bem bonitinho, tipo um trator. Aí comprei uma calça pro Léo, uma pro Juliano. Calça bem baratinha pra dormir. Mas achei bem bonito, ó. Tem até punho embaixo. É, comprei calcinha pra Rafa. Olha que bonitinha. É, cinco calcinhas por 15 reais. Três reais cada uma. Bem bonitinha, né? Gostou, Rafa? Sim. Você já tá pronta pro aniversário? Já. Eu vou com esse look. Eu que escolhi. Uhum. Só colocar... Tem que levar blusa, que às vezes esfria, né? Uhum. Bonitinha, né? Uhum. Lindinha de borboletinha. Gente, eu vou mostrar pra vocês o meu look, que é o pro aniversário, ó. O vestidinho preto, rasteirinha e um cintinho de coração. Ai, meu espelho tá sujo, tem que limpar. Gente, esse vestidinho aqui eu paguei tão barato. Eu paguei 20 reais só nesse vestidinho, porque é assim. A minha sogra, ela vende roupa. E eu já fui duas vezes com ela lá pra São Paulo. Não, duas não. Acho que três vezes eu já fui com ela lá pra São Paulo, lá no braço. De companhia com ela, sabe? E também levei um dinheirinho pra mim comprar umas coisinhas pra mim. A gente foi, eu acho que ano passado. Daí tinha esse vestidinho e eu peguei pra mim. É tão bom ter vestidinho assim, né? Basiquinho, preto, no guarda-roupa. Ó, fica bem bonitinho. De manguinha comprida, porque às vezes esfria, né? Aí já tá protegido. E assim que eu vou. Gente do céu, eu dei uma fome. Vou comer aqui o mamãozinho com banana. Vou comer isso aqui porque é coisinha leve, né? Se ficar comendo antes do aniversário, aí a gente não come nada, né? E vai ter um monte de salgadinho gostoso. Então, guardar um espacinho pra isso, né? Gente, a gente vai no aniversário com o ônibus do meu pai. Ó, ele tá lá dentro já. Aqui tá escuro. Ele tem esse ônibus, gente. Por causa que ele gosta muito de jogar bola. Daí ele leva o time dele nesse ônibinho aqui, ó. João Pérez. Tem até o apelido dele escrito aqui, ó. Bota. O apelido do meu pai é Bota. Ó, que legalzinho. Amigos da bola. A gente vai de ônibus porque faz dias que ele não dá uma voltinha por causa dessa pandemia, né? Não estão podendo jogar bola. Daí ele quer ir de ônibus. De ônibus, tá? É, dá uma voltinha. A Rafa tá aqui, já pegou o presente. O Léo. O Léo fez 13 anos ontem. E vocês vão estar vendo esse vídeo na quarta-feira. Mas eu falo ontem porque eu tô gravando na segunda. Ó, o Osbolos tá aqui. Quem não falou da mãe? A mãe. Rafa. Júlio. Júlio. E o Léo tem que ir lá na frente com o meu pai. Gostou dar uma voltinha de ônibus? Gostou dar uma voltinha de ônibus? Gostou dar uma voltinha de ônibus. Gostou dar uma voltinha de ônibus. E o Léo, o Léo tá aqui no Provecerão. Ah, o Léo tá aqui, né? O Léo tá aqui, né? Escolar. É especial. Lá de casa, até lá no sítio da minha sogra, dá 15 quilômetros. Rapidinho. Gente, faltando pouco tempo pra nós chegar em casa, o ônibus do meu pai pifou. O que será que aconteceu, hein? E não é que que beite. Vamos ter que dormir dentro do ônibus. Olha, gente, lá fora não dá pra vocês enxergarem nada. Olha a escuridão que tá. Se o João pelo menos tiver... Vamos ter que ligar pra um táxi, pai. Vem buscar nós. Ai, gente do céu. Que raiva. Vai ter que ligar? Sério que os cachorros querem morder a gente que tá andando aqui sozinhos. É, porque é cheio de cachorro aí no sítio dos homens, né? Olha, gente, que escuridão. Deixa eu ligar aqui meu... Já mexeram ali no motor. Que Deus. E nada, a gente conseguiu. Ai, ai, ai. Gente, enquanto nós tá esperando o guincho... Olha o tanto de formiguinha, que bonitinha. Todas levando comidinha pra cá. Aham. Pro inverno, né? Todas estão com coisinha em cima, né, mãe? Uma folhinha. Que bonitinhas. Olha aqui. Olha, levando milho, mãe. Hã? Levando milho. Ai, é verdade. Olha ali, tentando levar o milho. Olha o tanto ali que ele tá levando milho. Ai, que bonitinha. Como que consegue achar o caminho da casa? Aham. Olha a outra levando milho. O bom é que você conhece. Olha, é muito. Vão longe, mãe. É, mas vocês aí ficam doídas, hein? Olha lá onde estão, lá na frente, lá, ó. Gente, olha a escuridão. Não dá pra ver nada. Olha essa estrela. O céu tá bem estrelado, mas não dá pra ver aqui. Mas agora a gente tá esperando o lixo. Gente, já estamos em casa, graças a Deus. Ai, gente do céu. Que raiva do ônibus ter estragado. Ai, ai, fiquei com dó do meu pai. Coitado. Ele queria andar um pouco de ônibus hoje, porque ele falou assim que fazia dias que tava ali parado. E por fim, aconteceu isso. E pior que a gente nem imagina o que pode ser. Daí foi assim, como a gente tava parado lá na BR, o Rick, que é o marido da Emily, ele passou por nós, porque ele tava indo trabalhar, porque ele entra no serviço às dez e meia da noite. Daí ele passou por nós, daí ele viu, né? Reconheceu que era o ônibus do meu pai. Daí ele voltou e falou, ai, que vocês tão parado aqui? Aí nós falou pra ele o que tinha acontecido, né? Daí ele deu uma carona pro Juliano. Daí o Juliano veio com ele até aqui em casa. Daí o Juliano pegou o carro, foi lá buscar a gente. Daí também já chamou o guincho, sabe? Daí o guincho também já foi lá buscar o ônibus e tudo resolvido, né? Mas, gente, tava bem gostoso a festinha. Vocês vão ver aí no canal da Mia a festinha do Eitor. Tava uma delícia. Bem divertido. E o bolo também ficou uma delícia. Todo mundo gostou, todo mundo aprovou. Aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar pra vocês o link desse bolo. Gente, esse bolo é muito facinho de fazer. E é um bolo, assim, que agrada todo mundo. Daí uma coisa que eu quero falar pra vocês, que é assim. Eu sempre faço o bolo na forma. Deixo ele dentro da forma. Mas como hoje eu quis, assim, deixar mais bonitinho, que a Mia também queria que deixasse naquele prato lá. Daí o que eu fiz pro bolo ter estrutura? Pro recheio não começar a derreter. Eu coloquei uma gelatina sem sabor. Mas é assim, eu coloquei uma gelatina sem sabor pros dois bolos, pros dois recheios e cobertura, tá? Não precisa colocar uma gelatina pra cada bolo, tá? Vocês fazem assim. Faz a gelatina, daí reparte pra cada recheio. Daí fazendo assim, gente, dá super certo, tá? Daí vocês podem fazer ele bem bonito, enfeitar. Pode colocar morango por cima, como vocês quiserem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouco diferente, né? Mas é isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um big beijo e tchau!